Fala rapaziada, começando mais um videozinho pra vocês aí E hoje, como tá o título aí, a gente vai tá pilotando avião, cara Sim, a gente vai tá pilotando avião Aceita apenas o mecânico que sofreu ar, não é eu não Deixa eu tirar essa parada aqui, que eu tô gravando em sequência pra vocês Deve ser uns 5 vídeos em sequência aí Mas é assim, é assim que é bom, sei que é bom Nada planejado, vocês estão vendo que nada planejado É sequência, não tem como planejar uma porra dessa O que acontece aqui, acontece Não tem esse negócio de historinha não Então, se inscreve no canal se não é inscrito Deixa o like já no início do vídeo pra fortalecer Sei que muita gente vê o vídeo e não dá like Quebra o dedo não, só clicar no like aí, isso ajuda muito Beleza? Então vamos lá pegar o emprego, vamos pegar o emprego de avião Eu não faço ideia de como é esse emprego de avião Tá constando ali que eu posso pegar, então a gente vai pegar Vai que paga bem Pelot de avião ganha bem, mano Então vamos lá, eu acabei de aceitar Acabei de marcar ali o local pra gente pegar um trabalho lá de avião Bom, vocês viram aí no vídeo anterior que eu ajudei um policial, né? Que ironia, hein? Que ironia A gente é preso, depois ajuda o policial Fazer o que, né? É a vida É a vida Vamos deixar aqui nossa moto Agora a gente vai lá pegar nosso emprego de... De piloto de avião E nele tava escrito que som... Que porra de musiquinha idiota Piloto, tá aí, piloto Agora vamos cancelar Cadê? Cadê? Cadê, caralho? Cancelar, cancelar a missão Bom, voltamos aqui A parada sumiu ali no canto do action, do nada Acho que eu apertei algum botão, deve ter bugado Tá, a gente pegou o emprego de piloto ali Agora a gente vai lá no... No local lá onde que pega o emprego, tá ligado? Vamos ver, marcar aqui Provavelmente ali, né? Aqui Piloto Marquei, piloto Bora pra lá Aquele carro ali deve ser de eu com o play, hein, mano Eu vou sentar o pé aqui, cara Eu creio que não vai ter polícia, não Se tiver, a gente dá uma... Dá uma parada Eu quero fazer esse porra desse emprego de piloto Não tem nada errado Como até mim Tenho carteira Só que a gente não tem nada Não tem porquê correr A gente furar o sinal vermelho A gente paga a multa Não tem que ir preso Pra ser preso Vai ser preso por alguma coisa que fez Tá ligado? Tá, isso aqui é na parte de baixo Eu tô indo pela parte de cima Não, na parte de baixo Tem que ir aqui, ó Essa marcação é meio bugada Tem que vir por aqui Senta o pé Senta o pé Aí tem uma entradinha pra gente ir lá Que é por aqui, ó Cadê a entradinha? Acho que é aqui mesmo Aqui mesmo Aqui Abre, véi Não tô mandando abrir, não abre? Fazer o quê? Aqui abre Agora a gente tem que ir lá na marcação, cara Olha lá, ó É... Vai para o destino Recompensa 2300, ó Então a gente vai ter que pegar um avião ali, ó Um emprego de avião Vamos tá escondendo essa moto aqui Deixa ela bem aqui, ó Aí, caralho Ô Pilotar um avião vai ser louco, hein, véi Olha, vai deixando o like aí, hein, véi Porra, né Toda hora que você vai pilotar um avião, não, né Cubam 800 Nossa, calma aí Tem que comprar, mano Avião? Aluguel 4000 4000 É, acho que a gente vai ter que alugar, mano A gente vai ter que pegar mais 2000 conto Ô, louco, tio Que susto Vai ter que comprar um avião do nada? A gente pode alugar, véi Vamos fazer o seguinte, cadê? A gente tem caixa Nossa, tudo é longe aqui, hein Porra O lugar tá aqui, mano Longe que eu peguei dinheiro com o policial a última vez, véi Caralho Vamos lá, vamos lá Vou fazer um cortezinho e eu já volto aqui com vocês, véi Isso é louco, vai demorar muito Tá, e acabamos de chegar aqui Eu peguei uns 2000 que tava faltando Agora a gente tá 4000 4.000 Vamos aqui, alugar Alugamos Beleza Agora vamos possuídos Avião Eita, porra Tô achando que é um avião gigante, mano É uns aviãozinhos loucos, tio Como é que pilota isso? Nossa, tô vendo que eu vou cair com isso, véi Isso vai dar errado Tá, tô aguardando Aguardando Vamos ver Pra onde a gente vai ter que ir Carga e entregue Carga e entregue Agora a gente tem que entregar em algum lugar, calma aí Ah, aqui onde a gente vai ter que entregar Mano, como é que a gente vai entregar isso? A gente tem que pousar aqui, como é que a gente vai entregar aqui, véi A gente vai ter que ir lá a pé? Que bagulho louco, véi Calma aí, vamos lá Eu marquei lá onde que tá o... Onde tá o avião Tá, a gente vai ter que ir pra pista Vamos subir o voo, cara Vamos subir o voo Vamos ver a primeira pessoa disso aqui Ó Não vou subir a primeira pessoa não, que eu sou ruim demais Vou sentar o pé, se não pôr no pé, pá Creio que pra subir eu sim, eu ponho o teclado numérico Vamos lá Aê É, que sabia Recolher o trem de pouso é G Vou subir mais, girar aqui logo Já vou passar reto, por cima da cidade Quero nem saber E aí, como é que vai pegar? Vem pegar a policial agora, tio Porra, eu tô achando que isso aqui vai dar umas ideias muito boas Pra gente fazer um tráfico aí Hum, comprar avião, cara Mano, que policial pra parar nós com o avião, tio Nem se ele quiser, mano Acho que só helicóptero Vamos subir aqui O que vocês acham dessa ideia, cara? Avião, hein? Avião Que coisa boa Veio na mente do nada, cara Vá para o destino A gente tem que ir lá no destino Isso que eu não tô entendendo, cara A pista tá lá na rua, cara Será que aquela rua dá pra pousar? Não é? Vamos tentar, velho Vamos tentar Tá pousando, tá marcando na rua Não posso fazer nada E eu acho que aquela rua lá é de barro Acho que dá sim, velho Nossa, é longe É longe o local Ah, não É logo ali, ó A gente já tá bem perto Tô boiando Ali naquele outro Depois do lago, lá A gente vai passar por cima da região pra reconhecer, cara Eu quero ver onde que eu vou ter que pousar ali Então a marcação amarela Estenderam? E aí, eu vou entregar Será que vai dar pra mim voltar? E o avião? Tomara que não suma o avião Porque senão eu vou estar saindo no prejuízo Eu paguei 4 mil, né? Tomara que eu possa voltar E tá fazendo a missão com ele de novo E aí vai ser vantagem Tá, não é aqui Nesse Nessa pista aqui de baixo É a primeira pessoa É a primeira pessoa É, eu tô achando que ela precisa de barro ali mesmo, hein Vou ter que pousar na pista de barro Não, 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 não Por que que eu fiz isso, velho? Não, velho Eu apertei F Não apertei G, velho Puta que pariu, velho Não, isso não aconteceu, não Fala que não aconteceu, mano Puta que pariu Mas que bicho burro Que bicho burro, velho Eu abri a porta Caraca, velho Porra, e agora não tem SAMU, cara? Tô gravando em sequência Você sabe que não tem SAMU Vou chamar aqui, velho Cadê, serviço SAMU Chamei Não tem SAMU Puta que pariu Mas como o cara consegue ser tão burro assim, mano? Não tem cabimento Alguém ser tão burro Por que que eu fiz isso? Sabe o que eu quero fazer? Eu não ia apertar nem G Eu ia apertar V Pra sair da primeira pessoa Tá ligado? Pra eu voltar com a câmera de fora E meu dedo resvalou num F Na moral, velho Vamos tentar te dar um soco na tela, velho Tá chegando já no local Agora eu vou ter que gastar mais R$4.000 Ah, na moral, velho Eu vou ver quanto tempo tá de vídeo aqui Deixa eu fazer um cortezinho Que talvez eu até acabe esse vídeo Já tô puto já, velho Aí, voltamos É, parece que A gente não vai precisar de tá comprando outra Acabei pegando dinheiro à toa ali, né? Menos mal isso, velho Vamos ver se a gente vai ter que parar A gente vai ter que parar A gente tem que parar Nossa, a gente tem que parar aqui com o avião, cara Rapaz do céu Tomara que eu não tenha mais esse erro A vontade de tirar o teclado F aqui Ah, caralho Pelo menos a gente não tem que gastar mais dinheiro Tá tranquilo, tá tranquilo Vambora lá, vambora, hein? Eu não terminei o vídeo Vou apertar G Aí Na real, mano Deixa essa porra aí Depois eu aperto I Aperto F de novo E deixa esse negócio aberto Vai ficar um pouquinho mais alto, né? Vai ficar muito baixo Eu Falei que ia terminar o vídeo Mas não dá não, né? Vai ficar muito pequeno o vídeo Dá mais que por nove minutos, eu acho Então a gente vai fazer essa entrega aqui Vamos ver, hein? O cara mandou a gente parar em uma estradinha Nossa, você viu, velho? Négua de barro Como que a gente apagou isso lá, velho? Pô, aquilo lá nem estrada de avião, mano Olha a turbulência aqui Tá tensa, hein, velho Tá jogando no avião pro lado A gente tá muito baixo Vamos subir um pouquinho Sobe, filho Olha isso O avião tá indo muito pro lado Será que a turbulência é por causa da roda? Vai ficar assim, velho Eu não vou apertar F de novo, não É porque, tipo Meu teclado tá um pouco escuro, velho Não dá pra me dizer que isso é F ou G, cara Até que tá um do lado do outro Pra não arriscar A gente vai deixar assim E ele fica um pouco mais lerdo Tá, a gente tá chegando aqui, cara A gente vai ter que Não sei como é que a gente vai conseguir Pousar esse aviãozinho aqui, cara Será que nessa pistinha aqui embaixo A gente vai ter que pousar, velho? Não, não faz sentido Vamos passar aqui por cima A gente vai ter que pousar Vamos ver Nossa, a gente vai ter que pousar ali naquela pistinha, cara Aí esses caras tão de brincadeira com nós, velho Porra Vamos tá fazendo a curva aqui É bem prova que isso vai dar merda de novo, cara Se der merda A gente vai tá perdendo Oh, tá dando drift, velho Meu céu Como que? A gente vai ter que pousar nessa rua, velho Como é que a gente vai pousar isso aqui, mano? Não tem como pousar Aí tá de saco Eu não acho que o nosso, né? A gente vai pousar no topo da montanha Será que é no topo da montanha, mano? Tô vendo que é isso, velho Não tem outra escolha No topo da montanha a gente vai ter que pousar Tio do céu No topo da montanha, velho Calma aí, então Calma aí Eu já sei o que eu vou fazer, cara Bom A marcação tá ali Não tem o que fazer, cara Não dá pra me passar isso na marcação e pegar Tem que pousar o avião lá Cara, quem fez essas marcação, mano? Aqui é um troço tão difícil assim, velho Vamos pegar a distância lá Pra gente poder deixar a aeronave retinha Com a montanha Tá A gente já pode fazer a curva aqui Beleza A gente tá retinho com a montanha ali A marcação tá aqui pra mim, né? Vocês estão vendo Não sou eu que tô cego Vamos tentar Meu Deus Isso vai dar errado Isso vai dar errado Não faz sentido Isso aqui não é pra avião Não 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 foi um pouso assim Meu Deus Você é um piloto de avião Mas Não deu merda, né? Por enquanto E isso aqui não é uma pista, né, velho? O que eu vou fazer? Isso aqui não é uma pista pra Pra avião Não faz sentido alguém botar isso aqui, velho Se você quer matar alguém Bota aqui a marcação Olha isso Olha onde eu fico infeliz Bota a marcação, cara Você acha que isso aqui tinha que valer só 2,300? Vai, tio Será que eu tenho que sair do avião? Vou pegar essa marcação Deixa eu ver aqui Aí, aguarde Carga e entregue Beleza Meu Deus do céu, velho Agora onde a gente vai ter que ir? Deixa eu ver que sai pra baixo Agora a gente vai ter que voltar lá Tá, aqui vai ser mais tranquilo, né, velho? Impossível Eu já vou marcar aqui certinho E agora? Como é que a gente vai subir? Nossa Olha, eu vou ter que dar ré Eu já tô vendo isso Vou ter que dar ré A gente vai ter que vir voando pra cá Voando, né? É lógico que a gente vai ter que vir voando Mas a gente vai ter que pegar impulso aqui embaixo Devagarzinho aí Olha o piloto ali, ó Olha o copiloto Não tem nem copiloto nenhum nessa porra Opa, devagar Devagar Não quero morrer Vai Vai, Fizz Tem que subir voo aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Acho que dá, hein Acho que dá, hein Deu, acho que deu Acho que deu Meu Deus, velho Na moral Isso aqui não tinha que estar valendo muito mais, velho Você viu que o cara botou pra gente pousar, mano Isso aqui nem é ilegal, velho Pra que que é um lugar tão difícil assim, mano? Morra, deu sorte que esse avião não é resistente Porque eu caí quase de bico, velho O que que é isso, joga? E outra coisa, mano O cara fez uma chamada pra mim Eu não tava gravando Ele fez uma chamada pra mim Então eu tô achando que isso aqui a gente pode usar pra outra coisa também Rapaz, esse avião tá dando muitas ideias Muitas ideias A gente pode tá transportando coisas pelo céu O que que vocês acham? É, filho Esse avião aqui vai dar muita coisa ainda, hein Aqui nesse servidor Os caras vão pirar com o avião Tá, daqui já dá pra ver lá a pista de... Que a gente vai pousar, cara Aí fica um pouco mais fácil, tá ligado? Aí fica um pouco mais fácil porque, pô Quem é que pousa no topo de uma montanha? Não faz sentido isso Eu gostaria muito do cara que pegou essa coordenada Explica-se aí nos comentários, tá ligado? Porque eu não sou um piloto profissional não Mas até que a gente conseguiu Tá vendo? Não é desse jeitinho ali, ó Eu vou pousar bem direitinho? Acho que sim, mas... Pode dar merda? Pode, lógico que pode Eu não sou piloto Mas é um pouco mais improvável Porque aqui é reto aqui, né A gente pode fazer muita coisa tranquila Aqui, ó Olha isso, velho A gente já recebeu um pedido A gente aceitou um pedido, cara A gente aceitou um pedido Mas eu vou ter que entregar esse aqui Aí, tranquilo Eu vou lá, velho Aí, ó Próximo vídeo, hein? Próximo vídeo a gente vai ver aqui Quem chamou nós, hein? Eu vou tá... Terminando essa daqui Lógico No vídeo de amanhã Vocês já vão... Ouvir aqui o que aconteceu O cara me chamou ali, cara Vou mandar uma mensagem Piloto a caminho Piloto a caminho Pronto, mandei uma mensagem ali Pra deixar o cara tranquilo Agora a gente vai estar ganhando nossos 2.300 livres A gente tá chegando ali na marcação É, rapazinho Esse emprego de piloto aqui Vai render uma grana pra nós Achei o que a gente pode fazer É difícil? Lógico que é difícil A gente viu aí Deixa eu ver aqui Tem que ficar mais pra cá Vamos sair aqui do... Do avião E vamos aqui Aguardando Entregando a carga aí Pronto Carai, fio Aí, agora sim, hein? Mereceu o like, hein? Aquele pouso lá foi sinistro, cara Deixa eu me adicionar o cara Não, o cara mandou uma marcação pra mim Nossa Olha onde eu conferir isso tá, mano Marquei lá Então é isso, hein? Próximo vídeo Vamos lá ver o que esse cara tá querendo, hein? Deixa o like Se inscreve Siga o canal Compartilha Falou Tchau 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 I wonder what went wrong